Manda-lhe-jo você, que a menina se não fios Às vezes a perda, amigo, a rota não vem Vem, vem, com quem estava agora voa Vem ver a prova de inveja, não devoa Claro que és melhor do que tudo o que eu sou Achas que eu vende-me sorrir, me dá um morrote Eu consigo, mesmo que eu tens a escala Desde o lado fazes tudo para me sentar achar Eu consigo, pois dentro de mim existe chama E não vou mais fazer a grama, né, me vai fechar na barba Eu consigo me ignorar tanto que és tal Pois tudo o que eu faço é dar-lhe uma capacidade fatal Eu consigo! Como a vida não sentia Como a vida tu vieses em mim Todo o meu dia que eu consigo Todo o dia grande Todo o tempo não está Vossa espera de ser Sentado sem ti Com ti Sozinho Toma Deve-me chamar dentro Nós por isso que os espíritos Vai! Vai! Quando moro desce ainda não te perdo Agora que faço isto para que não sei Para nada que faço sempre vai concreto Enquanto tu paras e falas eu estou com pau E faço para que não pare com ralas Eu faço isto vai cantar Tem claro que sempre convida Ai no fim Pois eu tive a escar ouvir-me te dizer É só